Fala galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai continuar aqui a programar em ladder a gente vai fazer um exemplo diferente vou preparar o programa aqui colocar a senha né 4962 belezinha agora a gente vai estar trabalhando com atuadores pneumáticos né são aqueles cilindros a ar belezinha vamos catar aqui o nosso clp uma alimentar ele aqui com positivo e negativo beleza a gente vai fazendo vai melhorando aí que eu vou tirar essas labels a gente pode remover ou utilizar elas né para alguma coisa vamos fazer a ligação aqui dos fios é importante o vermelho preto porque no momento que eles se cruzarem os pretos vão juntar né e se as cores foram diferentes não vai ter a união ao invés de utilizar botões comuns a gente vai utilizar os nossos simulados animados né animados então aqui eu vou dar um nome para ele tem que ser a entrada que nós vamos usar né no caso aqui e 1 colocar aqui como start que nem a gente fez o tutorialzinho passado e 2 vai ser para o stop e colocar que stop tem que habilitar né o texto colocar vermelho já é jóia eles estão associados aí com as nossas duas entradas vamos pegar aqui o nosso atuador pneumático a gente escolhe né tem vários ali vou pegar esse de aqui de volta não precisa se assustar não que ele é meio carregado né bom o ar ele vai vir por aqui vai passar por esta linha aqui a gente controla o fluxo né velocidade e quando ele encher essa câmera ele vai empurrar o êmbolo para trás o ao estão ali para trás quando aplicar a voltagem aqui ele vai trocar o fluxo vai passar por essa câmera né controlar a velocidade aí vai encher esse êmbolo e vai empurrar ele para frente o bacaninha simples assim vamos criar aqui a linha para o nosso software né a linha de força positivo negativo beleza agora a gente tem a área do software a área do dos gráficos animados e a do hardware né vai ser gravado aqui dentro do nosso lp bom para a gente poder fazer a comunicação o nosso gráfico animado a gente vai precisar de atuadores né de bobinas aqui a gente pode escolher bobina contator b estável relé de pulso bobina solenoide que é o que a gente vai utilizar né solenoide é que move alguma coisa né colocar aqui embaixo na saída em q1 e q2 ok tem relés ali dentro né tem até o símbolo ali da chavinha do relé vou colocar o positivo aqui em uma das linhas na primeira de cada um e a gente vai ligar a nossa bobina na segunda de cada um dos relés também beleza parte de baixo vai no terra negativo deixa eu ligar aqui bacana tá ligado aí agora a gente precisa associar né ao nosso atuador vamos utilizar o a mais para poder expandir e o a menos para poder puxar repete aqui né a mais para outra bobina o a menos e e configurar aqui em leder colocar aqui o nosso interruptor associado ao a1 que é a nossa primeira entrada é o botãozinho verde fazer o mesmo aqui para o nosso contato de selo ok colocar mais um aqui embaixo vamos colocar aqui o nosso stop quando ele abrir ele vai desligar tudo vamos colocar aqui a nossa bobina chamar aqui m0 fazer a ligação aqui já é ela vai ligar ela mesma né aqui embaixo tem o m0 também essa aqui não vai usar aqui embaixo eu também vou estar associando ela ao m0 ok ela vai estar ligando também a nossa saída nosso q1 ok q1 é para a saída beleza vai estar empurrando o pistão vamos testar para ver joia joia simples simples só que quando eu apertar stop ele corta a energia mas ele não vai puxar de volta para isso a gente vai utilizar esse interruptor aqui o menos a1 quando o pistão for lá na frente ele vai acionar o menos a1 e com essa informação a gente vai puxar ele de volta beleza então para isso eu vou utilizar a nossa terceira entrada o i3 preciso de um detector aqui detector magnético que eu vou utilizar esse aqui normal aberto eu vou ligar ele no positivo aqui em cima e aqui embaixo na entrada 3 para associar a gente tem que dar o mesmo nome é o menos a1 o pessoal pode pôr o nome que quiser aí tem os nomes padrões que já são convencionados depois eu vou dar uma pesquisada aqui a gente vai pôr o interruptor que vai acionar a chamada para o pistão que agora é o i3 este é o interruptor i3 quando ele for acionado quando o pistão for lá na frente a gente vai chamar o q2 bacaninha q2 é o solenoide que vai puxar o pistão simples né só que quando ele chegar lá na frente eu preciso desligar o de cima então eu não vou utilizar o stop nesse caso eu vou trocar ele pelo i3 né chegou na frente ele desliga o motor que empurra o solenoide que empurra vamos testar para ver joia joia beleza ele vai até a frente desliga o que empurra e liga o que puxa bacana aqui eu posso controlar a velocidade em que ele vai ou volta né aqui já não faz parte do lever pode ser controlado direto no no pistão né no pneumático já é joia só que ficou muito rápido deixa eu colocar aqui com 70 e 20 bacana é isso aí bom agora eu vou fazer uma última alteração aqui não faz parte do tutorial mas se o pessoal quiser fazer com que ele fique repetindo esse ciclo né tá fazendo algum produto alguma coisa eu vou trocar o i3 ali vou voltar para o botão de stop parada de emergência e vou colocar o i3 aqui embaixo dessa forma ele vai ficar indo e voltando e eu posso cancelar apertando stop vamos testar para ver joia joia só que aqui você controla a velocidade pelo fluxo de ar né mais para frente a gente vai mexer com timers a gente pode controlar a velocidade via código bacana isso aí apertou stop para o processo bom espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau